É o tempo 3, oração das operações especiais, rei! O poder dos meus, que és o autor da liberdade e o campeão dos homens, escutai a nossa prece! Nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, na preservação da liberdade humana, estejais conosco! Quando procuramos defender os perfeitos e libertar os escravizados, possamos sempre lembrar que a nossa nação, o judeu é, ordem e progresso e espero que cumpramos com a nossa dever, com as nossas palavras, com honra, em que nunca envergonhamos a nossa fé, a nossa família, com os nossos camaradas, damos a sabedoria da sua mente, a coragem e o coração, a força de seus braços e a proteção de seus braços, é pelo Senhor aqui, nossa companheira, que a ti pertença os outros na nossa vitória, hoje é o rei, o poder e a glória, para sempre, amém! Outra ações especiais, caminharam! Neste momento, a tropa do Batalhão de Operações Policiais Especiais, desfilará em continência a mais alta autoridade presente! A tropa desfilará em continência ao comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, do Senhor Fernando Dias Rezer! O Senhor Fernando Dias Rezer! O Senhor Fernando Dias Rezer! O Senhor Fernando Dias Rezer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL